Para as meninas, as luzes de um camarim. Para os meninos, o provador imita a nave espacial dos desenhos animados. Na tutulelê, a criança vive um sonho. A loja e as roupas são tão diferentes que fica impossível não se encantar. As crianças, quando chegam na loja, adoram o espaço, porque ele é bastante lúdico. Elas podem brincar enquanto as mães se distraem vendo as roupinhas. Então tudo encanta, cada pedacinho é encantador para as crianças. Na loja, eles brincam e se divertem desde bem pequenos, com as roupas escolhidas pela mãe. Conforme vão crescendo, já começam a dar uma de gente grande. Fazendo suas próprias escolhas. Provando, analisando o que mais gostam. E a cada troca de roupa, vão desfilando, indo, voltando. Opa, tão rápido assim. Ah, são duas. Você também se confundiu, né? Enfim, na tutulelê, comprar roupa, tarefa que muitas vezes as crianças não gostam, vira diversão. A tutulelê está no mercado há cinco anos, buscando atender um público infantil de zero até o tamanho 16. Nós procuramos na loja setorizar para atender melhor cada mamãe. Então, desde o bebezinho, aí temos o kids feminino, o kids masculino e também o twin, que seriam para as crianças maiores. A loja acompanha a melhor fase das nossas vidas, a infância. E que fase boa em crianças! É só alegria. E com roupinhas maravilhosas, modernas, fica ainda melhor. Para as férias dos pequenos, o guarda-roupa vai ficar bem colorido. Nós estamos, assim, com as roupas mais lindinhas para o verão, para a praia, as férias das crianças e também para as festas de final de ano, né? Todo mundo que já estivesse preparando para comprar uma roupinha legal. Então, venham até a loja e conheçam a nova coleção de festa também da tutulelê. Na tutulelê tem tudo. Roupas, acessórios, roupas de festas que vestem desde os bebês até os pré-adolescentes, com seus 11, 12 anos. Gostaria de convidar as mães e as crianças, avós, a conhecerem a nossa loja, desfrutarem de um suquinho gostoso conosco e também do espaço encantador que nós temos para oferecer. Legenda por Sônia Ruberti